A 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 Não devemos burlar contra, ter sempre um encontro E permanecer mal, indiferente a aquilo que provamos dentro Forse me sbaglio, depois me ne pento Mas não é mais um desenho, é só um cuore infranto Amore mio, ma dov'eri quando io cercavo te La mia anima che supplicava te E quella voglia amata della tua pelle Dove, dov'eri quando il mio cuore scoppia a te